Muito bem, meus amiguinhos, como vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tranquilo, favorável? Pois, muito bem, né? Hoje a gente vai falar sobre Guilherme Boulos. Guilherme Boulos que tá fazendo uma vaquinha agora pra arrecadar fundos pra pagar suas dívidas de campanha. É, pois é. Acabou o dinheiro. Engraçado pra mim, o mais engraçado de tudo. Eu já vou começar o vídeo, assim, deixando muito claro qual é o espírito do vídeo. Como é que um cara quer se eleger prefeito da maior cidade da América Latina, com o orçamento que tem, com a potência que tem, né? Tirando o estado de São Paulo, se a cidade de São Paulo fosse o estado, seria o maior estado do país. Só perdendo pro estado de São Paulo. Ou seja, ser prefeito de São Paulo inclui mais poder do que ser governador de qualquer outro estado. Como é que um cara quer ser prefeito dessa cidade, quer administrar o orçamento dessa cidade, e não consegue administrar o orçamento de uma campanha? Que é nada, é um peido perto de administrar a maior cidade da América Latina. Já começando o vídeo com este questionamento, eu peço pra que você se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, deixa o joinha aí no vídeo. Muito bem. Então, o pessoal tá fazendo uma vaquinha. Lembrem, lembrem, você deve se lembrar da vaquinha que o Haddad fez, quando ele disputou a prefeitura em 2016, tomou um pau, perdeu no primeiro turno ainda, né? Que era uma coisa histórica, né? São Paulo sempre teve segundo turno, o único derrotado aí no segundo turno, no primeiro turno na história da cidade de São Paulo, foi Fernando Haddad, de tão ruim, que foi o pior prefeito da história, competindo aí com o Pita. Você coleciona fracassos. E aí, o Guilherme Boulos tá fazendo exatamente a mesma coisa, uma vaquinha agora pra tentar pagar as pendências de campanha. Ou seja, foi lá, tá devendo a gráfica, tá devendo o funcionário, sabe sei lá o que ele tá devendo, e agora, né, tá lá fazendo vaquinha pra pedir o seu dinheiro pra financiar a campanha. E não teria problema absolutamente nenhum nisso, né, do ponto de vista moral, ético, mesmo porque é uma doação involuntária, né? Então, se você é um cara que levou o Boulos pro segundo turno, como com certeza você que tá me assistindo aí levou o Boulos pro segundo turno, votou o Boulos, lacrou 50 na urna, você quer pegar o seu dinheiro pra financiar a dívida de campanha do cara que foi incompetente pra fazer a gestão da própria campanha? Não tem problema nenhum, meu irmão, o dinheiro é seu, filho, eu quero que você se lasque. Isso, que deselegante. Agora, o que é engraçado, primeiro, o primeiro ponto que eu coloquei, como é que o cara quer administrar a cidade se ele não consegue administrar o orçamento de uma campanha eleitoral. E dois, que campanha eleitoral não tem despesa obrigatória, não tem lei de responsabilidade fiscal, não tem teto. Imagina se ele tivesse que cumprir todas essas regras, né? Na campanha ele contrata e demite quem ele bem entender. Faz e contrata empresa sem licitação, né? Você tem muito mais liberdade. É uma campanha como se fosse uma empresa privada. Você faz o que você quiser, contrata do jeito que você quiser, demite do jeito que você quiser. Inclusive, tem vantagens, que você não toma ação trabalhista por campanha eleitoral, pelo menos não que eu saiba, não conheço ninguém que tenha tomado ação trabalhista. Tributação que empresa não tem, né? E que empresa tem, aliás, que campanha eleitoral não tem. Enfim, não tem servidor com estabilidade lá pra... Se não estiver trabalhando ou se estiver trabalhando mal, você não consegue demitir porque não tem análise periódica de desempenho. Já falei sobre esse assunto aí, comentando a reforma... Reforma administrativa do Bolsonaro. Tem esse questionamento, mas tem outro. Ele utilizou o fundo eleitoral, né? Utilizou o fundo eleitoral, dinheiro público, né? Pegou o nosso dinheiro pra fazer campanha e, mesmo assim, ficou com dívida. Ou seja, mesmo nos obrigando a pagar, a financiar a campanha dele, ele ainda ficou com dívidas numa campanha que custou mais de 5 milhões de reais. 5! Comparando a campanha do Arthur, por exemplo, que foi uma campanha, acho que foi de 800 mil, 900 mil, tudo de dinheiro de voluntário, né? A campanha com o maior número de voluntários, acho que mais de 3 mil, 4 mil pessoas doaram pra campanha do Arthur, não saiu com pendência, não saiu com dívida nenhuma. E para além disso, para além disso, a gente teve o fato de que... Isso foi pouquíssimo divulgado, né? A imprensa tava torcendo pro Bolos e boa parte da... Quando a gente fala, ah, imprensa de esquerda, tal, solista, petista, não é a teoria da conspiração, não. É só ver o Prêmio Congresso em Foco. O Prêmio Congresso em Foco, ele tem uma modalidade, uma categoria, que é melhor parlamentar escolhido pelos jornalistas, né? E todo ano, todo ano, sem exceção, o PSOL ganha. É algum parlamentar do PSOL que ganha. Então, o viés ideológico dos jornalistas é, sim, mas a esquerda, muitas vezes, extrema esquerda. Por que eu tô dizendo isso? Porque não foi muito divulgado o fato de que o Tribunal Superior Eleitoral, veja, não é nem o Ministério Público, já é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, encontrando suspeitas de atos ilícitos, de crimes eleitorais, na campanha do Boulos em 2018. Não foi nem na campanha de 2020. Então, o TSE, e aqui tô lendo a matéria do IG, encontrou suspeita de irregularidade na prestação de contas da campanha de 2018. Ao fazer a análise, os técnicos do tribunal encontraram um relatório do COAF, o mesmo COAF que pegou o Flávio Bolsonaro, e o mesmo COAF que o Bolsonaro tentou extinguir via medida provisória, e que eu impedi aprovando uma emenda. Então, tenho muito orgulho de dizer, e de bater no peito, dizer que um órgão importante de fiscalização e controle como o COAF existe hoje, graças a uma emenda que eu trabalhei pra aprovar, né, no relatório dessa medida provisória, mesmo que o Bolsonaro tentando acabar com o COAF. E é muito bom, né, pau que dá em xisco, dá em xisco, pau que dá em xisco, pau que dá em xisco, pau que dá em xisco, dá em francisco, né. Então, o mesmo COAF que investigou o Flávio Bolsonaro, agora tá investigando o Guilherme Boulos, como um órgão de fiscalização e controle deve ser, fiscalizar independentemente da bandeira partidária ideológica, né. E ainda observaram irregularidades como recebimento de doações de fonte vedada, né. O que é doação de fonte vedada? Ou é internacional, você não pode receber doação de pessoa física internacionalmente, ou doação de empresa. Ah, empresário não é malvadão, empresário não é aquele que cria, que corrompe, né, que faz toda a corrupção e tal, que é o pior de tudo, que explora o trabalhador, que é burguês, mas na hora de receber uma doaçãozinha empresarial, né, que há indícios de que Guilherme Boulos, né, teve essa doação de fonte vedada. Omissão de despesa e, ou seja, gastou sem declarar, famoso caixa 2, e a ausência de documentos comprobatórios de gastos com impulsionamento de conteúdo e com pessoal. Isso eu acho que é de menos, isso aqui é, 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 tudo indica que seja alguma coisa culposa, né, tipo, ah, alguém esqueceu de entregar um relatório de rede social, né, do Facebook, ou do YouTube, ou do Instagram, que impulsionou, mas esqueceu de mandar o comprovante do impulsionamento com o TSE, mas declarou o impulsionamento, só esqueceu de mandar o comprovante, isso aí é de menos, né, não tem nada de grave nisso, qualquer candidato pode incorrer nessa irregularidade sem querer, por um erro da equipe, etc. Muito bem, de acordo com a análise do TSE, é também a ausência do extrato oficial de prestação de contas assinado e descumprimento do prazo para entrega do relatório financeiro. Ou seja, o Guilherme Boulos não entregou uma das coisas principais da prestação de contas, que é o extrato, e descumpriu a entrega e perdeu o prazo, gastou mais do que deveria, pegou de, é, supostamente teria pego, né, já tô aqui, já tô calejado para os processos. Então, supostamente, segundo indícios do Tribunal Superior Eleitoral, teria, é, todas essas irregularidades, e o documento do tribunal ainda aponta a existência de empresas fantasmas, aqui segundo a matéria do IG, o registro de despesa com fornecedor não registrado ou ativo na junta comercial da sede da empresa, o que pode indicar, além da inexistência do prestador de serviço do beneficiário de pagamento, que o serviço não tenha sido prestado, ou que foi prestado diretamente pela empresa, em consequente omissão do gasto efetivamente realizado. Também não foram identificados empregados registrados nessa empresa, empresas sem empregados, mas encontradas notas fiscais sequenciais, incompatibilidade entre o capital social e o tipo de bens e serviços prestados, e a terceirização da execução. Ou seja, uma empresa que não tem funcionário, uma empresa que não tá no endereço cadastrado na junta comercial, e que não teria prestado o serviço diretamente, mas terceirizado para outra empresa de verdade, não de fachada, prestar esse serviço. O Ministério Público Eleitoral recebeu todos esses dados, já que a análise do TSE identificou o recebimento direto de doações efetivadas por pessoas físicas desempregadas nos 60 dias anteriores à data de doação. Então, a campanha foi intimada, a campanha do Guilherme Boulos foi intimada a prestar esclarecimentos para o Tribunal Superior Eleitoral, e o Guilherme Boulos tem advogados caríssimos e advogados competentes, eu conheço alguns dos advogados do Guilherme Boulos, que uma coisa é falar, ah, advogado do Boulos, que que é psolista? Não, advogado advoga para qualquer um. Assim como eu, por exemplo, tirando minha carteira da OAB, que Deus quiser, vou tirar, e felizmente nesse segundo semestre eu tive boas notas aqui, mesmo com a pandemia e o escarcel, o apocalipse na Câmara e tal, quebra-pau, eleição, e eu atrasando, ficando um mês sem ver aula na eleição, até foi engraçado. Quando eu fui visitar a minha mãe da Iatuba, a minha mãe falou, é, ficou aí de mamãe, falei, agora mamãe não estudei. Ainda sou obrigado a ouvir esse tipo de coisa da minha mãe, por isso aí eu não deixo a vida. É, mentira, te amo, mãe. O que que eu tava falando? Ah, aqui não tem nada a ver, né, porque assim, por exemplo, quando tirar o A, B, eu posso advogar para petista, para psolista. Eu me misturo com viciado e nem com vagabundo. Para qualquer tipo, porque o advogado, ele não é um cara que é amigo da pessoa, que acredita no que a pessoa acredita. Não, ele tá lá para cumprir uma função técnica, profissional. Pode alguém imaginar o mundo sem advogados? Eu sou absolutamente contra, né, e muita gente na direita gosta desse discurso, de que, ah, o advogado criminalista é advogado de bandido, né, é o cara que defende bandido. Na verdade, o advogado, ele, óbvio, defende os interesses do cliente, mas antes de qualquer coisa, principalmente um advogado criminalista, e isso aqui falando sobre um discurso liberal, hein, ele tá lá para impedir que o Estado, que tem Ministério Público, Polícia, etc., que tem um poder gigantesco frente ao indivíduo, não abuse das suas prerrogativas para perseguir o indivíduo, para que uma injustiça não seja cometida. Porque, primeiro, o Estado acusa, aliás, né, posso citar o nosso próprio caso aqui da MBL, muitas vezes o Estado acusa e persegue pessoas injustamente, né, apresenta denúncia contra pessoas injustamente. Às vezes até, felizmente não foi o nosso caso, mas às vezes até condena pessoas injustamente. Gente que, eu já vi casos bizarros, de gente que foi para a cadeia, ficou anos na cadeia, porque tinha o mesmo nome do cara que realmente cometeu o crime, né, e aí um erro gigantesco, o cara não tinha dinheiro para pagar um advogado decente, e aí ficou largado, o Estado cometeu uma injustiça contra ele, não tinha imprensa, não tinha nada, visibilidade para mostrar, e a injustiça perdurou durante anos até descobrirem que o cara que cometeu o crime é outro. Então, o Estado tem um poder gigantesco, inclusive, poder para cometer injustiças. E o advogado existe justamente para impedir que essas injustiças aconteçam contra inocentes, e que o devido processo legal seja seguido, né, não haja atropelos no processo, no caso de um culpado. Porque no caso de um culpado, você pode fazer um acordo com o Ministério Público e contratar um advogado para fazer o seu acordo, para dar uma diminuída na pena e tal, para o cara pagar pelos crimes que cometeu. Ou mesmo se você não fizer acordo, você tem direito a um julgamento justo. Mesmo se você cometeu o crime, mesmo se você é culpado, né, o direito a um advogado é uma das garantias fundamentais, inclusive, para você ter um julgamento justo, né, que o Estado, mesmo você sendo culpado, não é vale tudo. Ah, puta, eu furtei um sabonete no supermercado. Isso significa que o Estado pode me condenar há 20 anos de cadeia com um julgamento já na, 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 que sei lá, eu não tive manifestação de defesa, ou eu sequer fui citado, nem sabia que estava sendo processado, quando eu vi já tinha uma condenação transitada de julgado. É óbvio que não. Eu posso até ser culpado, eu posso até ter furtado um sabonete na loja. Ladrão! Mas eu continuo sendo um ser humano, um cidadão brasileiro, com direito a todos os processos que são previstos na legislação. A gente pode ter críticas aos processos, mas são os processos que o Congresso Nacional selecionou. E se a sociedade não pressionou para o Congresso Nacional mudar, aí é problema do Congresso e da sociedade. Não é culpa do advogado que está utilizando aquele direito para defender o seu cliente. Fiz tudo esse preâmbulo para dizer que tem advogados competentes e que eu conheço na defesa do Guilherme Boulos e que estão trabalhando aí nessa manifestação do TSE e que diz que o processo de prestação de contas de uma campanha a presidência é complexo, por isso pode ter erro aqui, erro ali, né? Pelo menos, de maneira geral, como diz a matéria, essa é a argumentação central ali da defesa do Boulos. É muito grande, e que é, sim, é uma defesa que traz argumentos razoáveis de falar, pô, realmente é uma campanha grande demais e tal, você comete equívocos aqui e ali, mas, né, o que se tem no Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE não condena por qualquer irregularidade, ele realmente precisa ver uma irregularidade que faça diferença na eleição, então o candidato foi prejudicado ou prejudicou outro candidato porque cometeu uma irregularidade grave o suficiente para prejudicar. Por exemplo, teve um caso, acho que do vereador de São Paulo, que teve uma denúncia de caixa 2 de 6 mil reais, então recebeu 6 mil reais via caixa 2. O TSE falou, pô, 6 mil reais não mudou o resultado da eleição, não vou caçar o mandato desse cara por causa de 6 mil reais, que deve ser punido e tal, nos termos da lei eleitoral, mas não com caçação de mandato. Então, o Tribunal não faz esse tipo de notificação ou de condenação por qualquer coisa. Muito bem, vamos aguardar aí a história dos próximos capítulos, fato é que Guilherme Boulos não consegue administrar nem o dinheiro de uma campanha, imagine porque nunca administrou uma quitanda, um gestor público, alguém do cargo executivo, deve ser alguém que sabe administrar dinheiro e sabe fontes e receitas e despesas, coisas que o Boulos mostrou, não ter preparo nos debates, tanto como na sua proposta de governo que não tinha estimativa de impacto orçamentário, que é uma coisa que é obrigatória e ele vai aprender quando ele assumir o mandato parlamentar, que nunca sequer vereador foi, que sempre que ele apresenta uma proposta, ainda mais quando ele é do Poder Executivo, ele precisa apresentar estimativa de impacto orçamentário, não é tudo flores como era uma campanha eleitoral e nem foi tudo flores na campanha dele, porque ainda na campanha ele ficou devendo, porque não tinha estimativa de impacto das próprias atas de campanha. Um abraço. Um abraço. Tchau.